Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, nascidos em março, podem sacar a partir de quarta-feira, dia 4, a sétima parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 22 de outubro. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custo para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio de aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, água, luz, telefone e gás de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código QR, versão avançada do código de barras, em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Legenda Adriana Zanotto